Existem vários fatores quando nós falamos de analisar uma empresa. Dentro desses fatores são gestão, governança, rentabilidade, endividamento, crescimento, setor de atuação, lucro. Porém, tem como facilitar esse tipo de análise. Existem algumas formas mais fáceis para você começar a fazer aquela primeira análise daquela primeira empresa que você vai colocar na sua carteira. E nesse vídeo eu vou trazer alguns indicadores e também sites de onde você pode procurar informações. E já avisando que eu não tenho nenhum tipo de ligação com nenhum desses sites e nenhum jabá. E sobre os indicadores eu vou tentar usar uma linguagem mais fácil possível. Vamos lá, alguns alertas aqui é que nenhuma empresa citada é uma recomendação de investimento, seja de compra ou de venda. Tudo vai ser dito no intuito educativo. Outro ponto, nós vamos analisar empresas por setores. Porque um dos maiores erros de alguns investidores que começam a fazer análise é comparar setores diferentes. E como assim setores diferentes? Faz sentido eu analisar Santander, Sabesp e Taesa? Não, não faz nenhum sentido. Todas elas são setores diferentes, de segmentos diferentes. Para quem não sabe o que essas empresas fazem, o que eu duvido muito, Santander é do setor bancário. A Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo. E a Taesa é uma empresa do setor elétrico. Para ser mais preciso, é uma transmissora de energia. E quando a gente fala de analisar por setor, são empresas do mesmo segmento. Vamos analisar o setor bancário. Então você seleciona as empresas do setor bancário que te interessam. Do mesmo jeito que é válido você analisar Sanepar, Copasa e Sabesp. Porque são empresas do mesmo setor. Então, entrando nos indicadores, nós vamos analisar os indicadores de eficiência da empresa, da rentabilidade e endividamento de uma empresa. Começando pelo primeiro indicador, é o PL, que é o preço sobre lucro. Esse indicador é calculado sobre o preço da ação e o lucro da empresa. Então se a ação está custando R$17,20 e o lucro por ação é de R$1,80, pegando esse número, dividindo R$17,20 por R$1,80, você encontra um número que é o PL. Que nesse exemplo é R$9,5. Isso significa que demoraria R$9,5 anos para você receber o dinheiro que você investiu através dos lucros da empresa. Importante lembrar que tem empresas que quase não pagam, elas fazem o pagamento mínimo possível. E por quê? Se a empresa for uma empresa consolidada já no mercado, ela vai fazer os pagamentos de uma forma mais tranquila e pagar um bom dividendo. Caso você esteja analisando uma empresa de crescimento, o que faria mais sentido para ela é não distribuir os lucros, mas sim usar o lucro para reinvestir na própria empresa, para reinvestir no próprio negócio, porque assim ela aumenta o seu market share e futuramente, com esse crescimento no mercado, aumentar os lucros e começar uma boa distribuição de dividendos. Outro indicador é o payout. Mas o que é o payout? Ele é basicamente o percentual do lucro de uma empresa que vai ser distribuído para os acionistas e sócios como forma de dividendos. Os dividendos podem ser pagos mensal, por trimestre, semestre ou anual. Porém, lembra que eu falei que percentual do lucro. Vale lembrar que essa distribuição vai depender dos resultados da empresa. Então, se a empresa não tiver lucro, não vai ter distribuição, não tem dividendo para distribuir. E o percentual dos lucros que vai ser distribuído deve estar estampado no site do RI da empresa. RI significa relações com investidor. Porém, se você não achar a porcentagem, nós temos uma lei que prevê a porcentagem mínima de 25%. Então, para o investidor que busca dividendos, que foca em dividendos, o payout é uma métrica muito importante. Outro indicador é o P sobre VP, também conhecido como preço sobre valor patrimonial. Ele informa para a gente se o preço de uma ação está relativamente cara ou barata. Quando um preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, é considerado baixo, com valor abaixo de 1, segundo aquele indicador, existe uma indicação de que a empresa está barata. Ela está valendo menos que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Então, pegando o exemplo do Itaú, se a gente pegar todo o patrimônio do Itaú, sede, agências, carros, tudo que a empresa tiver, todo o patrimônio do Itaú, significa que a cada R$1,00 que o Itaú tem em patrimônio, a gente está pagando R$1,55. Então, se a empresa vale R$1 milhão, a gente está pagando R$1,550 milhão. Aí a gente tem aquela sensação de estar pagando caro na empresa. E mesmo assim, se tratando do Itaú, eu estou achando uma empresa que ainda está com um número bem relativamente baixo, se tratando no P sobre VP. E alguns investidores interpretam um P sobre VP abaixo de 1, barato, igual a 1, justo, acima de 2, um patrimônio mais caro de ser pago. Aí vai de investidor para investidor, cada um faz análise dentro da própria carteira. Entrando nos indicadores de endividamento, nós temos a dívida líquida sobre o EBIT. Mas primeiro, o que é dívida líquida? A dívida líquida é todo o passivo que a empresa possui, empréstimos, financiamentos, tudo o que ela deve descontando o caixa da empresa. Já o EBIT, ele é o lucro antes de juros e impostos. Basicamente, é o lucro operacional da empresa. Esse indicador serve para analisar o grau de endividamento da empresa, dando uma base de em quanto tempo a empresa pagaria todas as suas dívidas, caso o endividamento e o lucro operacional se mantessem constantes no mesmo nível. E para a gente pôr essa métrica em prática, pegando o exemplo da Sabesp, uma empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, a dívida líquida sobre o EBIT é de 3,05. Ou seja, se os lucros e a dívida da Sabesp se manterem constantes, ela demoraria 3,05 anos para pagar a sua dívida. Já no caso da Copasa, a empresa demoraria 2,03 anos para pagar a dívida. E no caso da Sanepar, ela teria 1,96. A Sanepar, para quem não sabe, é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. A Sanepar demoraria quase 2 anos para pagar a sua dívida. Outro indicador de endividamento é a liquidez corrente. A forma da liquidez corrente é ativo circulante sobre o passivo circulante. O ativo circulante é a disponibilidade financeira da empresa. Bens que podem ser convertidos em dinheiro em um pequeno espaço de tempo. Basicamente, 12 meses. E o passivo circulante são as obrigações que a companhia, que a empresa precisa pagar durante o período de 12 meses. E também podem ser os empréstimos, impostos, enfim, as obrigações dela. A liquidez corrente é um indicador usado para medir em um curto período de tempo para a gente analisar a capacidade de pagamento da empresa. Por isso, o cálculo da liquidez corrente é ativo circulante da companhia pelo passivo circulante. Dessa forma, a gente consegue analisar a capacidade de pagamento da empresa, que vai ajudar você a identificar uma empresa mais saudável ou uma empresa mais endividada. Caso a liquidez corrente apresente um resultado maior que 1, significa que a empresa possui uma capacidade de pagamento mais que adequada. A empresa consegue pagar tranquilo suas obrigações. Igual a 1, mostra para a gente que os pagamentos da empresa estão sendo feitos em dia, mas nada de folga, mas consegue pagar a dívida. Menor que 1, mostra para a gente que a empresa já está com uma certa dificuldade para fazer os pagamentos das suas obrigações. E pegando as empresas do setor de saneamento, a Sabesp, a SBSP, a liquidez corrente da Sabesp é igual a 1, ou seja, significa que a empresa está conseguindo pagar de forma correta. Já a Sanepar, 1,41, está relativamente tranquilo em comparação com a Sabesp. Já a Copasa, 1,58, também está conseguindo tranquilamente pagar suas obrigações dentro dos 12 meses. Só uma observação é que ativos é bens e patrimônio, é o caixa da empresa para virar dinheiro. Passivos são as obrigações a pagar. Então, analisando algumas empresas, você pode se deparar com ativo circulante e não circulante, da mesma forma com passivo circulante e não circulante. Qual que é a diferença entre eles? Falar primeiro dos ativos. O ativo circulante são bens das empresas que podem ser convertidos em dinheiro em até 12 meses. Ativo não circulante são bens das empresas que são convertidos em dinheiro acima de 12 meses, mais de um ano. Já o passivo circulante é as obrigações e direitos a pagar no período de 12 meses, ou seja, em até 12 meses. O passivo não circulante são obrigações e direitos a pagar acima de 12 meses. Então, a diferença é o tempo circulante, 12 meses, não circulante, acima de 12 meses. Outro indicador é o ROI, Return on Equity, ou em português, o retorno sobre patrimônio líquido. Ele é um indicador que serve para analisar, para mostrar para um investidor o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir do próprio recurso e também do recurso dos acionistas. O quanto a empresa é rentável e eficiente no que ela faz usando o patrimônio próprio. No cálculo do ROI, ele pega o lucro líquido acumulado nos últimos 12 meses e divide pelo patrimônio líquido da empresa. O lucro líquido é o resultado da companhia. Logo depois de pagar todas as despesas, impostos, isso tudo sai da receita da empresa e leva em consideração todos os custos e também as despesas, como, por exemplo, energia elétrica, água, salário, matéria-prima, imposto, aluguel de máquinas, escritório, enfim, todo tipo de despesa, todo tipo de passivo. Aí nós chegamos no verdadeiro lucro. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido a gente fala que é a riqueza da empresa, aquilo que realmente pertence aos sócios e também aos acionistas. São todos os bens e direitos que uma empresa possui. Como o dinheiro em caixa, imóveis, veículos. Aí você subtrai todas as obrigações, como, por exemplo, dívidas. Por isso, a forma do patrimônio líquido é ativo menos passivo. Assim você encontra o verdadeiro patrimônio da empresa. E voltando ao ROI, esse indicador, quanto maior, melhor. Então, o ROI da Copasa está em 16,38%. Da Sanepar, está em 15,68%. E da Sabesp, 10,07%. A gente vê nos indicadores da Copasa, a gente vê que a Copasa tem um ROI maior. Significa que é uma empresa melhor? Não necessariamente, porque não basta olhar um indicador isolado. Nunca se compra uma ação, nunca se vira sócio de uma empresa por causa de um indicador. Por isso que nesse vídeo eu estou trazendo vários indicadores para você comparar e achar o que for melhor para você. O que te faz mais sentido. No caso do ROI da Sabesp, ele retornou para os acionistas 10,07%. Muitos teriam um piso, não aceitariam menos que 10, outros investidores não aceitariam menos que 15. E alguns nem investiriam se tivesse menos de 6, 7%. Pois acham que não vale a pena perder tempo com um ROI, um retorno tão baixo. Do outro lado, alguns investidores acreditam que esse mesmo investimento, essa mesma empresa, no futuro pode ser um bom negócio. Por isso, a gente nunca investe por causa de um indicador. A gente engloba, a gente junta vários indicadores, faz uma análise um pouco mais concreta, sem ser somente um indicador, para a gente investir na empresa. E por último, e não menos importante, as margens, margem bruta e margem líquida. A margem bruta é calculada a partir do lucro bruto e a receita líquida da empresa. Nesse tipo de margem, a gente vai saber o quanto a empresa ganhou por real vendido, antes de pagar as despesas operacionais e impostos e outros tipos de encargo. Uma margem bruta baixa pode indicar que os custos de produção estão muito altos ou que o preço das vendas desses produtos ou serviços estão muito baixos. Já uma margem bruta alta é um sinal que indica que a empresa está vendendo seus produtos em um bom preço e está com uma margem de lucro relativamente boa. Pegando o exemplo da margem bruta da Sabesp, que está em R$ 3505, isso significa a cada R$ 100 em venda ou em prestação de serviço, R$ 35 vira um lucro bruto, na Copasa R$ 40,21 e na Sanepar R$ 60,10. Ou seja, a cada R$ 100, a Sabesp converte R$ 35 em lucro bruto, a Copasa R$ 40 e a Sanepar R$ 60 e quanto maior as margens, melhor. Se falando de margem, falando da margem líquida, ela é calculada com base no lucro líquido e receita líquida. Aqui sim, nós vamos saber o quanto que a empresa ganhou por cada real em vendas, pois na margem bruta ainda tem alguns encargos que precisam ser descontados. Já na margem líquida, nós temos todos os encargos, impostos, salário, custo de produção, tudo já foi descontado. Então nós temos um número real de quanto que a empresa fatura. Então se a Sabesp tem uma margem líquida de R$ 12,29, ou seja, a cada R$ 100, R$ 12,29 são líquidos. Na Copasa, margem de R$ 18,47. A cada R$ 100, R$ 18,47 viram líquidos. E na Sanepar, margem líquida de R$ 24,53, o que acaba se convertendo que a cada R$ 100, R$ 24,53 acabam virando líquidos. Então vamos lá, o PL é o preço sobre lucro. Ele vai indicar para a gente em quanto tempo a empresa vai pagar o nosso investimento através do lucro. Então se você vê uma empresa com PL de 5, em 5 anos, a empresa vai pagar aquele investimento através dos lucros. Já o payout é a porcentagem de lucro que a empresa vai distribuir para os sócios, para o acionista. O preço sobre o valor patrimonial, a gente consegue avaliar quanto a gente está pagando por todo o patrimônio naquela empresa. Dívida líquida sobre o EBIT. Esse indicador nos mostra em quanto tempo a empresa demoraria para pagar sua dívida se seu lucro operacional e a sua dívida se mantessem constantes. Liquidez corrente é basicamente a capacidade da empresa em fazer seus pagamentos em dia e conseguir pagar suas dívidas e seus custos no período de 12 meses. O ROI, que é o Return on Equity, é o quanto que a empresa rentabiliza o próprio patrimônio e o capital dos acionistas. Já a margem bruta é o quanto que a empresa ganha por real vendido sem descontar alguns encargos. Já a margem líquida é o quanto que a empresa ganhou por real vendido já descontados todos os tipos de encargos e impostos. Aqui sim nós temos um ganho real. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, qualquer dúvida devido muita informação, escreve aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.